boa noite gente aqui eu sou o Emerson mecânico e hoje eu vou dar uma dica para vocês aí sobre parafuso quando quebra um parafuso dentro da peça eu tô aqui agora com um eixo um semi-eixo de um tratorzinho ls plus 80 e ele quebrou o parafuso dentro da ponta do parafuso então eu peguei aqui ó gente você já viu que eu peguei um pedacinho de cano para colocar aqui ó cortei um pedaço de cano igual esse coloquei ele dentro aqui entendeu aí agora vamos soldar ele de dentro para fora para gente retirar o parafuso ele tá lá dentro o parafuso aí vamos soldar esse canozinho na cabeça dele aqui no pedaço do parafuso para gente retirar entendeu e lá vamos nós aqui aqui tá minha máquina de solda solda mig e aí nós vamos encher ele aqui dentro Кто e aí É só sol débil só vou falar dentro eu vou encher ele aí dentro gente tá доллар o pra vocês verem aí aí tô enchendo lá dentro já soldei mais ou menos aí aí agora a dica pra vocês verem sempre dá uma batidazinha nele pra lá e pra cá pra ele descolar a rosta entendeu? devagarzinho, de leve e aí vamos ver né se o trem vai soltar aí ó quando é que já afogou aí pra vocês verem ó retirar com a facilidade entendeu? essa é a dica que eu dou pra vocês aí que tiver esse problema entendeu? eu comigo eu soluciono desse jeito aqui tem outras formas quando o parafuso é um parafuso mais molo que é parafuso normal aí eu consigo tirar eu furo ele no centro do pedaço parafuso e tiro ele a furadeira né eu furo ele e consigo retirar o pedaço mas nesse caso aqui que o parafuso é um parafuso 12.9 então você não consegue furar ele então o jeito é a solda entendeu? aí ó pra vocês verem tá saindo o parafuso inclusive o parafuso é grande o parafuso da ponta do semi-eixo do trator plus 80 aí geralmente quebra né esses parafusos e a roda solta você entendeu? não pegar não que tá quente pra vocês verem ó a maior facilidade e ele era fundo dentro ó por isso que eu botei o cano dentro pra não o cano pra poder vocês encher aí é pra não atrapar a parede da rosca olha aí ó pra vocês verem ó olha aí ó então a solda pega só por dentro ó tá vendo? ó a profundidade que ele é lá dentro ó parafuso então por isso que eu tive que botar o cano pra soldar pra vir soldando de dentro pra fora tá aí meus amigos muito obrigado mais uma dica pra vocês aí se vocês gostar compartilha se não gostar faz aí o que né muito obrigado mesmo assim tenha uma boa noite